Fala galera, e aí? Tudo beleza com vocês? Galera, eu sou o Zentorius do canal Zentorius Drive e com certeza eu estarei no comboio no ProMods neste sábado. Seguinte, o comboio vai começar às 22 horas para que ninguém tenha desculpa para não participar, então conto com a presença de todos vocês, hein? A gente se vê lá, um abraço a todos e até sábado. Hello my friends, rola aí, das duras, bem-vindos, Trico01 por aqui. E venho informar a todos vocês que eu também estarei no Mega Comboio, no ProMods, neste sábado. Então não perca, venha se divertir com a gente, resenhar, bater papo, ficar informado que vai ser chique do maquinizado, hein? Conto com a presença de todos vocês, até lá e fui! Comboio de Sábado, no ProMods, junto com Game Master, XGamer, Zentorius, Tiozão Veniseiro, Juninho, Carga e outros demais. Eu sim, quero ver tudo quanto lá e o Zentorio está aqui, dentro dos vídeos da gente que tem com a gente. Valeu! Salve, salve, galerinha! Tiozão Veniseiro, aqui na área, pra falar pra vocês aí, eu também vou estar presente no Mega Comboio do ProMods. Então você que é ProModiana aí, você que é amante e detece, então vem participar com a gente, que vai ser um momento épico, galerinha. Olha lá, e não pode perder, hein? Uma galera aí gigante aí vai estar presente nesse comboio. Vamos que vamos, galerinha, espero vocês lá no comboio. E aí, galera, eu sou o Maicon, lá do Canax Gamer, e eu estou aqui pra convidar vocês. Esse sábado vai ter, ó, show de bola, um Mega Comboio no ProMods, galera. Muito top demais, vários youtubers, e eu vou estar lá também, rodando com a minha Scania, participando desse mega evento. Vai ser nesse sábado, a partir das 22 horas, e eu convido você pra ir lá brincar com a gente, beleza? Obrigado, fiquem com Deus, e um abraço, e eu, ó, fui! Tchau! Fala, rapaziada! Mr. Canga Pesada, o Vulo Meme Rocha, estou aí, marcar presença no Mega Comboio, sábado, às 22 horas. Vai ficar de fora? O volante está desmontado aí, acertado. Mas estamos juntos! Sábado, às 22 horas. Nota na sua agenda aí, hein? Valeu, rapaziada! Estamos juntos! Fala, pessoal, Mr. Bruno Pulek, tudo bem com vocês? Então, o canal Game Master também vai estar presente nesse Mega Comboio, que será nesse sábado agora, às 22 horas, com o ProMods. Grande satisfação jogar no ProMods e, dessa vez, um Mega Comboio com vários youtubers, tá? São vários e vários canais transmitindo o mesmo comboio, fazendo a mesma pegada. Então, eu conto com você, já sabe, sábado, a partir das 22 horas, Mega Comboio no ProMods. Juninho Games Simuladores por aqui, chamando, convidando você para participar do Mega Comboio do ProMods aqui no Multiplay. Convido vocês todos a participar desse Mega Comboio de mais de 120 carretas, beleza? Seja bem-vindo! Vem com nós, Juninho Games, convidando todo mundo!